Música No dia 1º de setembro de 2011, ocorreu na Câmara de Vereadores de Montenegro, a sessão solene em homenagem aos 50 anos do CTG Estância de Montenegro. A proponente, vereadora Rosa Almeida, em seu pronunciamento, lembrou que o Estância é um dos mais antigos centros de tradições gaúchas do Rio Grande do Sul. O tradicionalista Ubi da Jara Pires falou em nome da entidade homenageada. Também presente, o prefeito Percival de Oliveira destacou que o Estância figura entre os melhores CTGs do Estado. Algumas apresentações artísticas marcaram o evento na Câmara de Vereadores. Para o Grupo Progresso de Comunicação, J.B. Cardoso. 1, 2, 3, 2, 2, 1.